Chita, o que os pescadores de Bozo fazem em homenagem a São Pedro? A festa de São Pedro é uma tradição milenar, há muito tempo vem fazendo essa festa e é o padroeiro dos pescadores. E a colônia tem obrigação, todas as colônias, não só a minha, de realizar essa festa no dia 29. Como o dia 29 desse ano caiu no sábado e fazer uma festa no sábado, às vezes fica complicado, tem pessoas que estão trabalhando, a gente botou a festa para domingo no dia 30. E o que vai acontecer na festa hoje aqui? Hoje na festa a gente inventou uma brincadeira na festa, a gente aumentou essa festa, nós trouxemos essa festa há sete anos de volta porque ela estava morta e a gente inventou uma corrida, uma competição de bote, de bote a remo, esses são esses botes de bico que eram usados na época do Mar Novo, que era quando começou a pesca em Búzios na região dos lagos, ninguém pescava de barco, pescava nesses botes, e nessa época nós perdemos muito pai lá fora com esses botes, porque dava temporal, não conseguia voltar, o barco grande não conseguia pegar de volta. Então agora nós estamos realizando essas corridas de bote para lembrar que foi desses botes que trouxe o nosso sustento na época, entendeu? Então hoje a gente inventou a corrida de bote a remo e inventamos a corrida de baleeira, porque a rasa é dentro de Búzios, mas a gente não via muito o pessoal de lá envolvido com a gente. Quando eu entrei para a colônia, eu resgatei aquele povo da rasa, trouxe para dentro da colônia e virou um povo só, porque é tudo conhecido, tudo pescado junto. Aí nós acabamos trazendo uma corrida de baleeira, que são botes que é feito por eles mesmo, entendeu? Lá dentro da área deles, na aldeia de pescador deles. Os quilombolas? São os quilombolas, são pescadores quilombolas, entendeu? Misturado com os quilombolas. Qual é a diferença de um bote para uma... Para a baleira? A baleira, o fundo dela são tábuas casadas, não são fundos chatos. Nossos botes, você pode olhar, que são fundos chatos, tá vendo aqueles biquinhos lá? Eles sentam na pléia chata, a baleira fica de lado, porque ela não tem fundo chato. Baleiras são aquelas que estão lá em cima? Estão em cima na calçada, ainda que depois vai vir para a água. E são mais velozes, porque ela tem um bico fino. Se nossos botes competir com eles, a gente não consegue nem chegar na metade do caminho. Então eles têm que competir só entre eles, porque só eles que têm essa bateira, e a embarcação deles é muito rápida. E por que a baleira é muito mais rápida que o bote? Porque ela foi feita de ponta fina. Tá vendo a ponta fina dela? Ela corta muito mais água. O que eles fizeram? Tem alguma coisa estratégica? Tem, tem, que lá naquela área venta muito, entendeu? Lá naquela área, por exemplo, quando eu tava com o meu bote comum lá, eles saiam junto comigo, eles chegavam no pesqueiro e ainda tava vindo na metade do caminho, porque o nosso bote ponha muito vento e água. O deles não. O deles corta a água, corta o vento, porque é ponta fina. Entendeu? Por isso eles fizeram dessa forma, porque a área da rasa venta muito. E aonde que vocês pescam que não tem tanto esse problema de vento? Não, lá tem esse problema de vento. Por isso esse bote é mais importante pra lá. Porque com esse bote eles conseguem atravessar melhor. Com a baleira, né? Com a baleira. Então ninguém quis fazer bote daquele tipo que eles fizeram lá, porque a pesca aqui era aqui dentro da bacia, não pegava tanto vento. Entendeu? Aí lá, como tinha muito vento, eles fizeram um bote diferenciado. E eles mesmo fizeram os próprios bote deles. Fizeram... Os começos desses bote foi feito amachado. Eles fizeram amachado. Entendeu? Hoje se adaptaram um pouco mais, e são fera nesses bote. Por exemplo, o nosso pessoal aqui não sabe fazer esses bote. Não sabe fazer esses bote. Eu gostaria que começasse a aprender com eles pra fazer esses bote. O que é bom nesses bote chama-se o senhor Edlelino, lá da rasa da peixaria. Ele é o fera desses bote. É ele que faz esses bote. O senhor Edlelino é aquele que constrói barco na calçada? É esse, é esse. Aquele barco cedo ou tarde nós vamos trazê-lo pro mar, se Deus quiser. Estamos com pouca dificuldade de arrumar dinheiro pra arrumar um motor pra aquele barco, que é o que tá faltando. O que é que tu me dá pro senhor arrumar um motor pra você?